Oi, gente! Bem-vindos ao Gine Descomplica. É um novo quadro que a gente fez aqui no meu Instagram pra gente tentar esclarecer algumas dúvidas super frequentes aí do consultório, da prática clínica. Eu espero que a gente consiga desmistificar aí algumas coisas que parecem um bicho de sete cabeças, mas não são. Então, vamos começar hoje falando de um assunto básico que gera dúvidas em muitos pais, parentes, tios, avós, que é quando levar a mulher pra primeira consulta com o ginecologista. Vamos descomplicar que não tem nada de complicado nisso. Gente, vocês realmente acham que existe uma data certa, um momento específico, uma idade certinha pra você passar na primeira vez no ginecologista? É claro que não, né? Existe uma série de motivos que fazem com que o ginecologista seja procurado. E isso independe de relação sexual. Por que que eu tô falando isso? Muitas vezes, as mães, parentes, familiares, amigos, ou até mesmo nós, mulheres, procuramos o ginecologista quando a gente tá tendo relação sexual, a gente quer orientação sobre um método contraceptivo, ou então orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, esclarecer dúvidas sobre o ato sexual, sobre corrimento, né, pós-dor na relação. Mas é só sobre isso que o ginecologista lida? É claro que não, né, gente? A relação sexual, ela é um fato importante, um marco importante na vida da mulher, e o ginecologista com certeza é um dos especialistas que mais detém conhecimento sobre isso. Mas nós somos capazes de ajudar de maneira muito mais global do que só no que se relaciona a métodos contraceptivos, gravidez e tudo mais. Por quê? A mulher, ela passa por diversas fases na vida, né? Aquela criança, depois que ela menstrua, ela sofre uma alteração importante hormonal, fisiológica, do corpo, né, das doenças que podem acontecer com ela. Depois, quando ela tem a gravidez, também é o ginecologista que sabe acompanhar quais são as doenças da gestação, quais são as possíveis complicações, o que a gente tem que fazer pra prevenir doença na gravidez, cuidar pra que a mulher tenha uma gravidez e um parto, um pós-parto saudável. Depois, na pós-menopausa, é mais um marco, mais uma alteração que a mulher vai passar por uma outra transição de vida. E o ginecologista, ele tem a formação pra acompanhar essa mulher desde lá da primeira menstruação até a pós-menopausa, certo? Mas eu não tô aqui pra fazer propaganda do ginecologista, não. Tô aqui pra te falar que não é pra você esperar ter a primeira relação pra procurar um ginecologista. O ginecologista, ele pode te ajudar em diversas coisas, em distúrbios menstruais, em corrimento, em dores na mama e até mesmo de coisas que não têm a ver propriamente com o sistema ginecológico. Doenças cardiovasculares, a gente é capaz de fazer o rastreio, encaminhar pra alguma especialista se for necessário, mas muita coisa a gente resolve dentro do nosso consultório mesmo, triando colesterol, triglicérides, glicemia de jejum. Ou então rastreio de câncer de mama, que é muito importante, independente de você ter tido relação ou não. E é claro, nas mulheres que já tiveram relação, o rastreio de câncer de colo de útero, que é fundamental, o papanicolau. A primeira consulta ginecológica, ela vem carregada de um peso, de um tabu que não tem necessidade. Até porque na primeira consulta, no primeiro contato que a gente tem com a mulher, a gente tem que conhecer. Ela tem que me conhecer e eu tenho que conhecê-la. E isso passa por um processo, né? Que a gente vai criando uma relação médico-paciente. E essa relação é fundamental para que a mulher tenha um cuidado adequado, para que a gente consiga fazer com que essa mulher tenha uma saúde, né? A gente promova a saúde para essa mulher. Então não tenha medo. Você vai ser examinada na primeira consulta? É o maior medo das adolescentes, principalmente, né? Ai, será que eu vou ter que ser examinada? Não tem como eu te falar. Varia de caso a caso. Em algum momento você vai ser examinada. Mas precisa ser na primeira consulta? Não necessariamente. Se você não tiver nenhuma queixa aguda, a gente pode começar a construir essa relação e aí a gente vai partir para o exame físico no futuro. Mas o exame físico geral, com certeza, né? O exame físico da pele, pressão arterial, frequência cardíaca, peso, estatura, isso tem que ser feito numa consulta, é óbvio. Mas o exame ginecológico, propriamente dito, aquele do especular, do bico de pato, que é um bicho de sete cabeças, ele tem que ser feito na primeira consulta? Não necessariamente, né? Cada caso é um caso. E como que é feito esse exame? Aí a gente vai falar no próximo Gini Descomplica. Eu espero que você tenha descomplicado isso daí, gente. Não tenham medo. O ginecologista, ele é um médico que ele está aqui para te ajudar. Mulher tem que ser acompanhada com o ginecologista. E não tem que esperar ter a primeira relação para passar com o ginecologista. Tem que ter a segurança de procurar o médico para que você tenha promoção à saúde, previna doenças e consiga ter um acompanhamento aí o resto da vida de maneira adequada. Um beijo, fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado. Me deem um retorno e até o próximo Gini Descomplica, para a gente descomplicar qualquer coisa aí que está dando um nó na cabeça de vocês. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.